Só o amor, o mundo que já se fez E a força da paz de mim para todos os meus seres Venha, já é hora, você tem a chama de alegria E fazer a pele queira por ti Só o amor, o mundo que já se fez E a força da paz de mim para todos os meus seres Venha, já é hora, você tem a chama de alegria E fazer a pele queira por ti Só o amor, o mundo que já se fez E o amor, o mundo que já se fez E a força da paz de mim para todos os meus seres E a força da paz de mim para todos os meus seres E a força da paz de mim para todos os meus seres Como eu amo você Vem, fazê-lo, galera! Vem, fazê-lo, diferente! O que mais que faz? É parte de mim Me tenta outra vez Vem, conquistar meu mundo Dividir o que é seu E o meu é esse amor Em muitos versões Só é você E a força da paz de mim para todos os meus seres Amém. Amém.